Salve, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Opa! Parece que a gente retomou o Liceu do Maza, pessoal. E pelo que eu estou vendo aqui, é o Liceu do Maza, aquela parte de química, hein? Já que hoje nós vamos começar substâncias e misturas. Lembrando a vocês que nós estávamos trabalhando com materiais puros. Ferro, alumínio, cobre. E estes materiais puros, eles têm propriedades específicas invariáveis. E cada um tem a sua propriedade específica. De tal forma que suas densidades são diferentes e próprias. A solubilidade também. O mesmo acontecendo com o ponto de fusão e ponto de ebulição. Agora não. Agora nós vamos misturar as substâncias. E aí, a mistura, ela tem propriedades diferentes. Ponto de fusão diferente, ebulição, densidade e solubilidade. Vamos observar o que o texto diz? Substância e mistura. As propriedades específicas são quatro. Nós acabamos de estudar ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade. As propriedades específicas só nos auxiliam a identificar um material se a amostra for composta de uma única substância. Então, é aquilo que eu acabei de dizer. Se eu tenho uma barra somente de alumínio, somente de ferro, eu tenho características, eu tenho propriedades específicas que dizem o que é cada material. Eu já pego, por exemplo, uma liga metálica, como bronze, como latão. Não, aí eu preciso analisar essa mistura para poder dar as propriedades e, obviamente, vai depender das proporções. Misturas de substâncias não têm suas características tabeladas, porque elas dependem da proporção em que seus componentes estão misturados. Então, vamos supor que você faça uma mistura imaginária de água e óleo. E surge uma terceira substância chamada agólio. Vamos imaginar que esse agólio é do tipo 1. 50% de água e 50% de óleo. O agólio do tipo 1, ele terá um ponto de fusão, de ebulição, uma densidade específica. Mas e se eu mudar a proporção? Por exemplo, o agólio 2, ele tem 25% de água e 75% de óleo. Sabe o que vai acontecer? O ponto de fusão, de ebulição, a densidade, a solubilidade vão variar. Não serão a mesma do agólio 1. Por isso que eu não consigo dar, determinar propriedades específicas. Consequentemente, elas não conseguem ser tabeladas, porque para ser tabeladas dependeria desta proporção, da mistura, do tipo de mistura. Nesse caso, os químicos e físicos só têm três atitudes. Não tem tabela, não tem consulta. Então, quais as três atitudes a tomar? Fazer experiências, observar e comparar para determinar as grandezas que eles desejam. Uma substância é uma mistura composta de partículas do mesmo tipo. Ou seja, ela é formada ou por elementos químicos, ou por átomos, ou ainda por moléculas. Ok, gente? Então, nós apresentamos hoje, nessa breve introdução, o estudo próximo, que será das substâncias e misturas. Obrigado. Até a próxima. Não esquece de deixar o like, gente. É importante compartilhar nas redes sociais, né? Abraço!